Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta A Curva do Rio Escrito e narrado por Carlos Biagioli Prefácio, por Luiz Alberto de Abreu Em seu primeiro livro de contos, Carlos Biagioli apresenta qualidades. Muitas, algumas até estranhas, mas sempre qualidades. Embora seja o primeiro, não é livro de iniciante. Carlos já tem alguns bons pedaços de estrada percorridos como um ator interessado na escrita dramatúrgica e na forma narrativa. São nove pequenos e ágeis contos que são lidos com prazer e na fluência. Diria de um rio, com que os percorremos, descobrimos variados tons, ritmos, cores, paragens, velocidades e remansos. A comparação com um rio não é gratuita. Os contos de Carlos Biagioli obedecem a um curso que nos envolve e nos conduz a um nível de experiência por vezes desconcertante, como em birobas. Tomo esse conto como exemplo para chamar a atenção para outro elemento que permeia quase todos os contos. O mistério. Os personagens de Carlos Biagioli e o mundo onde eles transitam são instáveis. Tudo pode acontecer e transmutar, como se tudo fosse possível numa história ou no mundo. E talvez assim seja de fato. O autor brinca, por vezes, despudoradamente com a fábula, com figuras mitológicas e os mistura com personagens aparentemente reais. Por vezes, instaura uma atmosfera solene própria de uma narrativa mítica e imediatamente quebra a solenidade construída com uma frase ou um comentário jocoso. Era isso que me referia quando pontuei acima sobre certa qualidade estranha do narrador. E o estranho aqui é original, altamente positivo, pois se integra como uma característica narrativa que, ao contrário de distoar, torna-se elemento de composição. Outro elemento presente e forte nesta pequena e primeira obra de Biagioli é a memória que transita por seus dois contos, A Curva do Rio e Detalhes. Neste último, uma bela e tocante narrativa sobre o mergulho em momentos significativos do passado é que o valor fundamental da memória se manifesta como a chave para recuperar eventos já vividos e, com eles, se recompor a própria existência. A Curva do Rio é uma bela e consistente estreia de Carlos Biagioli como narrador. Luís Alberto de Abreu é dramaturgo, roteirista e professor, autor de mais de 60 peças teatrais encenadas, entre as quais Bela Tchau, A Guerra Santa, O Livro de Jó, Um Trem Chamado Desejo e o projeto Comédia Popular Brasileira com 13 peças encenadas. Em cinema, realizou, numa parceria com Eliane Café, o roteiro dos filmes Kenoma, Os Narradores de Javé e Sol do Meio Dia. Co-roteirizou com Luís Fernando Carvalho a microsérie Hoje é Dia de Maria, A Pedra do Reino, e colaborou na roteirização de Capitu, veiculadas pela TV Globo. Em 2005, criou o projeto Narradores de Passagem, que atua em hospitais, casas de repouso, apoio e recuperação, escolas, etc., narrando histórias de passagem para crianças e idosos. E-mail luabreu.uol.com.br Meus agradecimentos. Eu escrevo desde os meus 15 anos de idade. Muito. De tudo. Tenho profundo e imenso prazer e gratidão pela palavra, em todas as suas manifestações. No entanto, até este momento, às vésperas de completar meus 50 anos, têm sido as minhas pastas de arquivo e HDs as únicas testemunhas desse percurso. E aí é a velha história. Que feto sobrevive quando não vem a luz? Então, posto ser este o meu primeiro livro, a hora é de agradecer. A Fundação Flau Funding Rockefeller, na pessoa de Marion Rockefeller, muito obrigado. Ao dramaturgo Luiz Alberto de Abreu, com quem tive a honra de conviver na Escola Livre de Teatro em Santo André, São Paulo, durante dois anos, como integrante do seu projeto Narrativas de Passagem, muito obrigado. Ao meu pai, Milton Biagioli, que soube me legar o prazer da leitura e, hoje em dia, lá do outro lado do rio, assobia um chorinho gostoso no quintal do meu coração, muito obrigado. À minha mãe e irmãos, por serem testemunhas e cúmplices destas minhas passagens todas, muito obrigado. À minha esposa Cileia e meus filhos, Júlia, Laura, Davi e agora Clara, por todo sentido e alegria, muito obrigado. E vai também um especial agradecimento a todos os guias que surgiram na minha vida, que de forma cuidadosa e carinhosa me propiciaram todas as formas possíveis de eu acreditar em mim mesmo. Muito, muito obrigado. Olhos à obra, então. Sob ou sobre o leito de um rio, só me resta fluir, conjugar o deixar, ir, vir. Cada curva, sua, sempre crua, nua, me aponta o oceano como o único fim. Pé de pica-pau Era uma vez uma menininha, muito bonita, com um sorriso que ia de uma orelha a outra, que mostrava a janelinha entre os dois dentões do meio. Chamava-se Marina e vivia numa casa linda com seu pai, sua mãe e sua avó. Ao redor da casa, longe do poço de água, é que ela gostava de brincar na companhia do cuco, um pica-pau de feltro estofado que ela ganhou de sua mãe, que havia ganho da mãe dela e que havia sido da sua vovó. Era seu maior amigo. Até banho ela tomava com ele. Conversava, brincava, dormia e até comia na sua companhia. Mas ela também tinha a companhia do Joca, seu irmão mais velho, que não gostava nem um pouquinho do pica-pau. Por causa disso, ele transformava a vida da irmã num inferno, escondendo o dito cujo pelos cantos da casa. Um dia, ele anunciou para ela que o cuco havia sido levado para o fundo do poço pelo terrível pato do bico roxo, que dia mais, dia menos, vem buscar todo mundo para fazer torta de pastel para ele comer durante toda a eternidade, que é um tempo que não acaba nunca. O Joca, sim. Ah! O Joca é que era terrível. Marina ficava desesperada, só de imaginar os olhinhos de lantejoula dourada do cuco, dando adeus com as patinhas amarelas, o cuco. Doente de saudade, ela chorava e chorava e chorava. Acariciando seus cabelos, o Joca dizia, Ah, que pena. Há uma hora dessa, já está na barriga do pato e corria rindo de dar raiva. O pica-pau nunca mais deu o ar da graça na casa da Marina e foi por isso que ela pegou tanto medo do pato malvado, certa de que ele viria apanhá-la com suas garras de aço para levá-la para a terra sem fim da eternidade, onde o tempo nem passa, nem acaba nunca. Oh! Decidiu enganá-lo. Ela sempre foi craque no jogo de esconde-esconde. então começou a se esconder nos cantinhos da casa, no quintal, até na escola. Até se afastou da Joyce e da Bia, suas maiores amiguinhas. Só do Joca ela não escapava e ele não parava de repetir, Olha lá, o pato vem aí, hein? O tempo passou com o Marininho escondida da vida, até que chegou o dia em que ela decidiu nunca mais sair da cama. Estava cansada de fugir do pato malvado. E foi assim que ela fez. Tentando acalmar o desespero de todo mundo, a vovó dizia, Meus queridos, calma, não vamos acelerar o curso do rio. E mais tempo se passou. Quando Marina já estava bem fraquinha e os dias já não tinham mais diferença nenhuma entre si, ela sentiu entrar pela janela uma brisa muito gostosa. olhou e viu o pato pousado no parapeito da janela com o cuco numa das garras de aço. O pica-pau sorria para ela. Não parecia estar sofrendo e nem tinha a cara de pastel de torta. Em dois pulinhos ele se sentou na barriguinha dela e ali mesmo, com suas patinhas amarelas, ele bateu duas palmas, enchendo o quarto com luzes de todas as cores. Quando Marina conseguiu olhar de novo para a janela, lá estava um pançudo jardineiro de olhar muito bondoso que trazia nas mãos um regador dourado e um vaso cheio de terra fofa e quentinha. Sorrindo, o jardineiro estendeu as mãos. Feliz da vida, o cuco foi se aninhar no meio delas e depois de acenar para Marina, mergulhou na terra do vaso. Então, cantarolando e piscando o olho para a menina, o jardineiro regou o vaso com água do orvalho da noite. Para espanto dela, no vaso brotou uma mudinha de árvore que foi crescendo, 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 tomando conta do vaso inteiro. E dos seus galhos brotaram mil cucos que choveram no coração de Marina estufando-o de felicidade. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. E aí O que é isso?